Casa do Clôde Versão Brasileira, Audiocorp Os seus avós sabem que vamos para a casa do Clôde? Claro, não tem problema. Na verdade, eu disse que era uma viagem na escola para estudar as aves da Amazônia. Mas o que é isso? É Hemsla. A minha avó fez para dar para os anfitriões, os seus pais. Mas ela não sabe dessa parte. É feito de quê? Gema de ovo, farinha de pão e uma geleia muito boa. Não sei, não. Se não tem carne, meus pais não devem gostar. Mas o que vale mesmo é a intenção. Ah, por falar em carne, eu não quero incomodar, muito menos os seus pais. Então acho melhor ficar aqui em vez de ir para a Louisiana. Por quê? Ah, você sabe. São jacarés. Eles comem cachorros, não é? É claro que não, Fantomar. Não na família do Clôde. Eles não o machucariam. Não é, Clôde? Bom, então, andando. Para chegar aos pântanos, podemos pular na foto da família comemorando o casamento da minha irmã. Ou então, nessa aqui, do dia em que comi o caçador. Qual vai ser? Ah, a do casamento. Espere. Vai, desça, jacarés. Tire a foto e depois vamos fazer bolsas de mulher com esse verme. Resolvido. Venham, meninos. Por aqui. O dia está nascendo. Eu vou acabar ficando com o olho vermelho de novo. Põe os óculos escuros e o chapéu. Ah, não. São muito feios. Eu vou ficar ridículo. Põe os óculos. Quando sua mãe não está, tem de me obedecer. Você parece um pateta. Você que é um pateta. Let's go. Down in the bayou, folks, do coo-do. You won't get a fly-tap later at night. Ah, she comes. Down in the bayou, folks, do coo-do. You won't get a fly-tap later at night. Down in the bayou, folks, do coo-do. You won't get a fly-tap later at night. OI, Pops. Olá, pequeno Felipe. Como vai, meu filho? Eu sou o Claudio. Felipe morreu há uns 20 anos. Ah, não faz mal, não. Eu fico feliz em ver você. Como é que você se chama mesmo? Claudio Pops. Ah. Ah, trouxe comida pra nós, não é, meu filho? Não! Eli Samuel é um... In. Dando-a-bye, you folks do hoodoo! Dando-me, sir, se é verdade o que eles dizem. Cajuns não comem os dogs, do eles? Nós comemos os sausageos, não comemos os hay. Não dizem o que um dog buffet! Não lambam os beijos e não trapaceiem. Esse vira-lata feio é nosso amigo hoje. Claude! Meu bebezinho! Papai! O bebê Claude veio pra casa. Claude voltou! Esse aqui é o Barnaby. E aquele também se chama Barnaby, se não me engano. E aquela é Valerie, é uma menina. E os outros, eu não me lembro dos outros. E você aí, como se chama? Não estava aqui da última vez que eu vi, estava? Vem aqui. Sente-se perto do papai. Ah... Olha, dona mamãe. Trouxe um presente que a minha avó fez pra senhora. Ah, você é muito gentil. Papai! Vai colocar na dispensa. Vai ficar muito bom se deixarmos estragar um pouco. Em três ou quatro dias vai estar muito bom. O que nós vamos fazer hoje? Vocês vão ver. Vamos nos divertir. Vamos. Vamos. Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, cadê o fantomar? Ele não está aqui? Viram o meu cachorro? Ô, Pops, o que fez com aquele cachorro? Eu? Ah, eu acho que ele se perdeu. Não se preocupe. Ele volta pra casa. A mamãe tem toda a razão. Assim que ele farejar o jantar, vai vir correndo. Por falar nisso, o que tem pro jantar, mamãe? Não, não, não. E aí, eu sou de young. Lay on gator to grown-up gator. No flying bats are worse than nuts. Little kangaroos give me the blues. Down the bayou, folks do hoodoo. You won't get a frights at late at night. Big Daddy struts and wiggles his butt. Likes to flam these great big tails. Oh, Mr. Hein, bruises on moonshine. It tastes like brine and it's mighty fine. Down the bayou, folks do hoodoo. E o Young Get a Fats a Blit Caramba, que música idiota Me irrita Eu tô com fome Esse Claude quando está com a família fica mais bobão do que já é Ainda bem que ele não trouxe o Marguerite dessa vez Com ele qualquer bobão fica pior É melhor comer alguma coisa com a sua barriga roncando e a música deles eu não vou conseguir dormir Podíamos pegar o Remisla que a minha avó fez Boa ideia, puseram na dispensa Fantomar Tadinho, vou desamarrar ele Não, espere, é melhor não ofendermos ninguém da família Mas é seu cachorro, ele precisa de ajuda, não pode deixá-lo virar comida de jacaré Mas temos que achar um jeito de não ofendê-los É fácil, nós podemos fingir que comemos o nosso amigo Fantomar Má ideia, se pensarem que comemos ele sem dividir com eles vai ser pior E se a gente fizer eles pensarem que outra pessoa comeu ele? Pode ser, mas quem? Vipirinho, podemos esperar até eles irem dormir Depois a gente espalha os ossos de frango e as cordas com que eles amarraram o Fantomar em volta do Pops O velho está tão gaga que ele não vai ter a menor ideia do que ele comeu ou não comeu É, é um bom plano Ah, obrigado, Michael Ainda bem que alguém se importa comigo Melhor esperar até pararem de cantar A área está limpa, vamos, já devem estar dormindo É só o avô deles tocando o banjo dormindo Bom dia, pessoal Todo mundo dormiu bem? Ah, muito bem Obrigado, Claude Bom dia, meninos Nenhum sinal do cachorrinho? Não, senhora Eu acho que ele se perdeu mesmo Coitadinho Ah, é, coitadinho Escutem aqui, eu tenho uma notícia ruim a dar pra vocês O que foi, Claude? Você está pálido? É o seguinte, o Fantomar está morto Quer dizer, ele foi comido Eu encontrei os ossos de manhã Mas afinal, quem foi que fez isso? Um idiota, faz-te lembrar alguém? Ah, coitado do Fantomar Ele era um cachorro tão bom Um amor de cachorro Vou sentir saudade dele Vai ter que pedir pra Pandora comprar outro pra você É, eu acho que sim Mas o que é isso? Fantomar se foi pra sempre E é essa tristeza que sentem? É preciso se conformar Vão, vão embora, voltem sempre Muito obrigado, senhor Quer que eu leve a mala pra você, Michael? Quero, está pesada, obrigado Puxa, está mais pesada agora Deixa eu ver o que escondeu aqui Se abrir a mala está morto Ah, te peguei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau